Casacor Ribeirão Preto 2022, sala de jantar em volta da mesa, um ambiente de Thaísa Moiteiro, arquitetura. Ariadne, que ambiente lindo, hein? Ficou chique, né? Gostoso, aconchegante. Nossa, meu Deus, essa menina é talentosa mesmo. Imagina um jantar aqui de casal íntimo, um espaço aconchegante lindo desse. E o nome ficou muito legal, né? Ficou. Sala de jantar em volta da mesa. Agora vamos falar dessa ambientação que ela fez no cinza que ela mescou, né? A gente vê que ela mescou essa paleta de cor do cinza e aí a Renove trouxe essa persiana maravilhosa. A Thaísa trouxe pra gente a ideia de montar um espaço aconchegante, sofisticado. E nós pensamos nessa persiana justamente porque ela traz isso, ela traz sofisticação. Ela é da linha Premium, da Amorinha Indústria, que forneceu a peça. E ela trabalha tecido. Então, aqui, a gente que não quis trabalhar com um rolô ou uma romana, que é o tradicional, nem uma madeira, porque já temos a madeira, né? No ambiente. E aí o tecido ficou leve, gostoso. Esse tecido em si, são três camadas de tecido que eu consigo trabalhar visual interno e externo e da forma como tá aqui, com privacidade. Nossa, ficou maravilhoso, ficou charmoso, ficou bacana. A gente vê que ficou leve, ficou light. E é engraçado, ela conseguiu mesclar, trazer o cinza de um jeito diferente, porque o cinza normalmente é frio, né? Aqui não ficou. Não ficou, ficou super gostoso. E a Renove tá de parabéns, ficou maravilhoso. Maravilhoso. Bom, vestir a casa é aquela hora de dar o toque final. É. É onde a gente traz o sentimento. Ver esse espaço aqui, lembrar dele como era antes e vê-lo agora é muito gratificante. Que legal. Amei, amei estar aqui com a Renove. E agora nós vamos bater um papo pra saber mais desse ambiente com a arquiteta Thaís. Thaís, parabéns. Você trouxe aqui uma mescla. A paleta, começando pela paleta de cor, achei sensacional, adorei, hein? Ai, que delícia, obrigada. Muito bom ouvir isso, porque a gente planeja, né? A gente pensa tudo isso antes, as sensações que a gente quer que o ambiente transpareça. E aí, quando a gente recebe vocês, é uma delícia ouvir isso. Realmente, você trouxe aqui... Como é que é? Essa paleta, você trouxe aqui o cinza, a madeira... Como é que foi o conceito? Isso. Eu brinco assim, que na Casa Cor, a gente tem um espaço pra representar todo o nosso trabalho, né? São mais de 10 anos de arquitetura aqui. E a forma de representar o meu trabalho aqui é trazer um pouquinho das cores que a gente usa na arquitetura mesmo. Então, os tons de cinza e a madeira são muito presentes nos meus trabalhos. E é aquilo que a gente estava falando. O cinza, às vezes, ele pode ficar um pouco frio. Então, a gente complementa com a madeira pra trazer essa sensação de acolhimento no espaço. Que legal, ficou maravilhoso. Aqui, o nome do seu ambiente... Eu adorei. Que é sala de jantar em volta da mesa. Achei super sugestivo, porque parece sinônimo, mas não são. Exato. Quando eu recebi o convite da sala de jantar, a sala de jantar é uma coisa que me remete muito à família. Sabe? Quando a gente vai na casa da avó tomar um cafezinho, é em volta da mesa que a gente fica, né? Então, assim, em volta da mesa é onde a gente está com os nossos amigos mais íntimos, com a família. Então, a ideia era trazer um espaço extremamente aconchegante pra você conseguir passar horas ali batendo papo, sabe? E você conseguiu, porque, olha, a gente vê que você trouxe... Quer dizer, essa mesa redonda que é justamente pra trazer essa concepção aí de todo mundo junto. Isso, é uma mesa que a gente consegue encher de gente em volta dela, né? E pra complementar, a gente trouxe um mobiliário de design brasileiro, né? Porque o design brasileiro, ele precisa ser valorizado. São peças incríveis que a gente tem no nosso Brasil. Lindo! Gente, e essa peça que você desenhou? Desenhei, projetei os detalhes desse bar. E você veio com o piso subindo e criando uma continuidade maravilhosa. Isso, a ideia... O piso, gente, hoje em dia a gente tem tanto porcelanato incrível, né? Então, a ideia era realmente subir esse porcelanato pra dar mais amplitude pro espaço e pra que ele seja mais visto também, né? Então, ele revestindo o nosso bar, eu escuto todos os dias de alguém que vai fazer um bar igual esse em casa. Ah, eu amei! E outra coisa que eu amei foi essa... Eu não sei como eu diria... Você conversou, digamos assim... Ali você usou um tom de cinza que você deu uma continuidade, poderia dizer, aqui na persiana, nessa questão de cores? Isso, exatamente. A gente veio com a mesma paleta, né? A gente envolveu a persiana com uma pedra natural que valoriza tanto quando o espaço está aberto, a transparência do jardim e da natureza, como quando ele está fechado. Então, acho que o desafio foi esse. A gente trazer uma persiana que ela não brigasse com a natureza, com o jardim, com a transparência. Então, por isso esse produto que é tão versátil e tão sofisticado. Sofisticado é o seu trabalho. Parabéns! Amei o seu espaço, sua criatividade. Seu ambiente está lindo. Ai, obrigada! Um grande prazer receber você aqui. Um grande prazer ter a Renove como nossa parceira esse ano. E eu gostaria de convidar todos vocês até o dia 30 de outubro. A casa está de portas abertas e eu espero vocês aqui em volta da nossa mesa. E aí